Fala galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição, isso ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, ponto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a tabela de jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro Série A 2023, veja contra quem o Timão vai jogar esse segundo turno, e lembrando galera, a CBF divulgou a tabela com data e horário definidos até a 24ª rodada, a partir da 25ª rodada não tem data e nem horário definidos. Na 20ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, o jogo vai acontecer no sábado dia 19 de agosto de 2023, estádio da partida Mineirão, horário do jogo 9 horas da noite, horário de Brasília. Na 21ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Goiás, o jogo vai acontecer no sábado dia 26 de agosto de 2023, estádio da partida Neoquímica Arena, horário do jogo 9 horas da noite, horário de Brasília. Na 22ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, o jogo vai acontecer no domingo dia 3 de setembro de 2023, estádio da partida Neoquímica Arena, horário do jogo 4 horas da tarde, horário de Brasília. Na 23ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Fortaleza, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 13 de setembro de 2023, estádio da partida Castelão, horário do jogo 7 horas da noite, horário de Brasília. Na 24ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Botafogo, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 20 de setembro de 2023, estádio da partida Neoquímica Arena, horário do jogo 9 horas da noite, horário de Brasília. Na 25ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o São Paulo, o jogo vai acontecer no estádio Morumbi, e a partida não conta com data e nem horário definido. Na 26ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Flamengo, o jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena, e a partida não conta com data e nem horário definido. Na 27ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Fluminense, o jogo vai acontecer no estádio Maracanã, e a partida não conta com data e nem horário definido. Na 28ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o América Mineiro, o jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena, e a partida não conta com data e nem horário definido. Na 29ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Cuiabá O jogo vai acontecer no estádio Arena Pantanal E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 30ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Santos O jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 31ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense O jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 32ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o RB Bragantino O jogo vai acontecer no estádio Nabi Abixedi e a partida não conta com data e horário definidos Na 33ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro O jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena e a partida não conta com data e horário definidos Na 34ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Grêmio O jogo vai acontecer no estádio Arena do Grêmio e a partida não conta com data e horário definidos Na 35ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Bahia O jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 36ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Vasco da Gama O jogo vai acontecer no estádio São Januário E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 37ª rodada a equipe do Corinthians vai enfrentar o Internacional O jogo vai acontecer no estádio Neoquímica Arena E a partida não conta com data e nem horário definidos Na 38ª rodada e última rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, a equipe do Corinthians vai enfrentar o Coritiba O jogo aconteceu no estádio Couto Pereira e a partida não conta com data e nem horário definidos Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí O Corinthians está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau